Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mais uma vez ia me perguntar. E dessa vez aqui, mais um videozinho, mais um canal do Miraculous, um canal de sériezinha. Dessa vez vindo aqui com o Cavaleiro Negro, se não me engano era esse o nome, o Dark Knight, em inglês, né? E tô animado, vamos ver o que vai ser. Claro, galera, a gente pedi pra deixar aquele likezão, não esquece o nome do canal, né? Os membros aqui dão aquele apoio enorme, ganham um salve especial, ganham conteúdo antecipado. É bem bacana esse canal aí no canal, ajuda muito a manter o canal de pé também. Então só agradecer ao Vitão, agradecer ao Yuri, aos seus planetas e agradecer a Luziana, essa estrela. E todo mundo que é membro, apesar de coração, muito obrigado. Deixei a totalizada, se aparece aqui no vídeo, a parte do Tia Lua. E se não, todos os membros aparecem aqui embaixo na descrição também, tá bom? Eu não vou demorar muito mais, sem muito mais delongas, bora lá. Mas olha, é só obrigado, espero que vocês gostam de ver cada vez que a gente chegue no novo no canal. Eu tô muito feliz. O episódio de dias amados foi bem legal também de assistir, que saiu ontem, né? É, e na verdade, quando você for ver esse vídeo, já vai ter saído bastante tempo, porque o membro sai primeiro. Então, vira membro. Ah, Cat Noir e Ladybug mais uma vez, salva um dia. Se você soubesse, minha puguinha. Cada um. Tudo. Mas o quanto mais perigoso, o mais divertido é, entendeu, puguinha? Quanto mais você tiver esse terror de alguém ler o seu diário, mais o diário fica apetitoso. Eu quero descobrir que você é Ladybug. Não vai acontecer. Tenta, Tiki. Ei! Ih, funciona! Ontem o senhor Bourjois foi reeleito prefeito de Paris. De novo! Isso aí tá com opção, mano. Esse cara já é o prefeito há quantos anos, né? Quarto! Ah, deus dá uma... Quisito, não é essa, né? Tá gravando certinho? Eu acho que nós... Vamos fazer o seguinte. A hora que o carro da Chloe estiver chegando, a gente sabota a roda, sabota o freio. Ela bate no poste, fica uma, duas semanas no hospital e ela perde a eleição. Eu sei que você é capaz de Ladybug. Eu sei que já tenho muito o que fazer com os meus deveres como Ladybug e meu dever de casa. Mas se acredita mesmo em alguma coisa, tem que tentar e fazer da... Só um maluco ia querer fazer parte desse Grêmio. Grêmio na minha escola existiu por um curto período e quando existiu era só pra galera folgar, filho. Eles aproveitavam que tinha que fazer o bagulho do Grêmio lá e ficava uma aula livre, mano. Muito pica. Que triste. Esse cara vai virar o... A comatizada da vez, né? Óbvio. Não precisa nem pensar. Esse Kim é bunda mole mesmo, né? Foi só preciso de uma... Ele já... Eu, ah, o ônibus, ah, 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 garganta seca. A Chloe tá concorrendo de novo. Ela é representante de turma desde quando? Do jardim? Ah, por que você não se candidata? Você daria uma ótima representante. Não rola, o meu blog ocupa todo o meu tempo. Tudo bem, eu vou dar a vocês até o início do almoço pra decidirem se querem ser candidatos. Eu vou contar pra todo mundo. Cara, essa menina me passa a vibe daquele piriquito amarelo que o gato quer comer o tempo todo, velho. Piu, piu, piu? Piu, piu? Piu, piu, né? Piu, piu o nome, né? Aí o gato é o... Frajola? Qual a sua desculpa, meu? Mas é radical, bicho, tá ligado? Mas não é de skate, patins, meu. Fala que você é boleira, pô. Tô pai tá numa padaria, mano. Covarde! Já que a Chloe e a Sabrina são as únicas candidatas, não precisamos mais votar. Então a Chloe e a Sabrina... Nem a professora, quem é a Chloe ganha, cara. Maravilhoso! Na hora. Marinette, Marinette. Você tá querendo demais, tá? Onde eu estudei, você tinha que dar graças a Deus, você tá chegando a ter cadeira, tá? Aí você não tem que ir lá bater na outra sala, pegar, pedir com toda vergonha, pedir uma cadeira lá. Ah, acabou a cadeira aqui. Pô, a cadeira é mais confortável. Cadeira é só. Ia ser irado poder escutar o nosso som quando fosse estudar na biblioteca. É, sabe, é... Eu sei que você sabe. Ahm... Claro. Caralho, isso parece uma ameaça. Eu sei que você sabe. Ah, Adrian! Vai votar na Marinette, não vai? É claro. Dependendo do discurso dela. É melhor que a gente cabeça na campanha. Eu vejo como o meu pai faz pra ganhar toda a eleição. E eu vou seguir os passos dele. Eu sei exatamente como ganhar. Fazendo a melhor campanha. Comprando votos. Anha! Como assim? O segredo pra ganhar na política é arruinar a reputação do seu opositor. Também serve. Fama jogo sujo. Música na biblioteca. Seja lá o que a Juleika diz. Mano, se eu entro numa casa, e eu não sou relacionado, não sou parente, não sou nada com a pessoa. E tem uma foto minha lá, e eu vou ficar um pouco assustado. E quem que se manda aqui atrás? Cê, tô anotando as sugestões de todos. Agora só tenho que botar isso tudo no meu discurso pra eleição. Tô orgulhosa de você. Eu sei que você vai ganhar. Será uma representante incrível. Todos confiam em mim pra derrotar a Chloe. Até o Adrian tem noção disso. Marinette, a batalha começou. O quê? O que houve? A Chloe convidou a turma toda pra festa de lançamento da campanha dela na prefeitura. E o Jagged Stone também vai. Sério? O Jagged Stone, meu astro pop preferido. Eu adoro ele. Cara, esse quadro nunca teve aqui, mano. Colocaram pra esse episódio, velho. Esse quadro nunca existiu. Pois é, ela vai comprar votos com autógrafos. Não só tiveram. Eu falei que comprar votos é segredo. Te encontro lá. Cara, ó, ela não trancou o bagulho, mas ela podia jogar sujo, mano. A Ladybug aparece lá e fala, votem na coisa. Ah, mas vai aparecer suspeito. Ninguém pensa nesse desenho, cara. Ninguém nunca vai ligar, velho. Que a Marinette é a Ladybug. Nossa, invasão de casa, mano. Isso aí. Pelo amor de Deus, não deixa ela entrar, cara. Tua casa, mano. Pega essa baguete e dá na cabeça dela. Mas se você não se importa, pode ir lá no quarto dela. Ah, tá ótimo. Obrigada. Mãe zona, hein? Quer dizer, coitada. Eu não sabia, né, mãe? Que um bigodinho legal que ele tem. Caralho, a história se repete, hein? E a história se repete mais uma vez. E pensar que não faz muito tempo que a bandeira do meu ancestral tremulava em Paris. Por isso concorreu à eleição o senhor D'Argencó, para buscar vingança em nome do seu ancestral. Como assim? Mas quem é você? Nadia Chamac. Não fique temerário. É o noticiário. O senhor tem alguma coisa a dizer sobre a sua massacrante derrota? Você aí, dá licença. Como entrou no colégio? Acho que está na hora de voltar para o estúdio. Volta aqui. Por hoje, a lição acabou. Coitado, esse cara já simpatizei com ele, velho. Um perdedor e grande fracassado numa eleição, mas o candidato perfeito para intermediar a minha própria campanha. Vá, meu Akuma. Voe, meu pequeno Akuma. E assuma o controle desse lutador derrotado. Cara, você não fica triste se eu torcer para o Cavaleiro Negro, mano? Senhor D'Argencó. Para, mano. Que mulher chata, velho. Caralho, o maluco desceu a escada, mano. Um teimoso machado de batalha velho e enverrujado. O que tem a dizer sobre isso? Seu lixo venenoso! Como ouça se aproximar com perguntas tão perversas? Vai embora, pretenciosa e irritante! Lâmina negra. Em troca dos poderes que estou lidando, vai capturar os miráculos de Ladybug Cats no ar para mim. Sim, senhor. Quando realmente a mantenda é com um emblema de meus ancestrais tremular de novo sobre a prefeitura, aí então eu realmente estarei em débito! Gostaria de dizer alguma coisa sobre a sua transformação. Sabe na negra, o senhor de Paris! Nossa, muito foda! Puta, eu adoro Cavaleiros Medivais, então não vai ser fácil me compraria. Olha o segurança olhando lá, filho. Perfeito, já pega isso daí. Lâmina negra! Lâmina negra! Vamos, tropa! Vamos tomar Paris! Nossa, câmera embaçada. Toma! Uma foto nojenta dela ou alguma peça de roupa horrorosa. Garimpa aí! Que tal o diário dela? Nossa, você realmente consegue alguma coisa quando usa o meu cérebro. Toma! Trepada, filha! Nunca mais vai tirar a mão daí. Espera que arranque a mão dela. Brincadeira, brincadeira. Family Friend aqui. É um prazer recebê-los para o lançamento oficial da campanha eleitoral da Chloe. E um agradecimento especial ao astro mundialmente famoso, Jagged Stone, por endossar. E, quando votarem em mim, vão ganhar ingressos para o próximo show do Jagged. Você ganhou um autógrafo? É, é. Eu perigo para você também. Foi mal. Eu não resisti. Não, eu não vou cair nessa. Pega, manique. Toma! O bucho é bom demais na batalha, filho. Ué? Como eu não percebi esse golpe? Peguem ele! Não posso perder nem um só minuto. A prefeitura nos aguarda! A prefeitura, né? Vai na frente. Eu já te alcanço. Vai chamar a ajuda da Ladybug, né? Por que demorou tanto? Acho bom ter pego o diário dela. Eu peguei. De certo modo. O que que é isso? Quando eu peguei o diário, essa caixa doida prendeu a minha mão. E você quer que eu acredite em você? Por que ainda falo contigo? Vai ter que arrancar a mão agora. Vocês percebem que estão sendo subornados? Ingressos para o show são ótimos, mas eles não vão resolver os problemas da turma. Então, qual é a sua campanha, Marinette? Bom, eu estou achando que a almofada seria uma coisa mais realista do que cadeiras novas. Sua almofada seria bem rosa. E eu vou checar sobre ouvir música na biblioteca. Com fones de ouvido, é claro. Notável! Você fala como uma representante de turma. Pena que não tem chance de ganhar. Vem aqui comigo. Vem. O verdadeiro presidente de Londres... O nome da França se apresenta. Vai te pegar de bolada, né? Vai te pegar de pau, filho. Curve-se ao Lâmina Negra ou sinta a ira da minha espada. Lâmina Negra! Lâmina Negra! Lâmina Negra! Peguem ele! Gente, vocês não conhecem Heavy Metal? Lâmina Negra é muito foda a espada. Espera aí, eu estou ouvindo os fãs enlouquecidos. Eu posso controlar todos eles. O cara vai tocar um solo de guitarra? Toca, paizão, pra nós. Gente, calma. Eu sei que vocês me ajudam, mas não precisam brigar por isso. Você é o campeão do Usurpador? Como é que é? Você é da tropa agora. Caralho, vai ser muito foda. Faz um cerco, filho. Cerco bolado. Catapultas. Flechas. Vamos derrubar essa porta. Amanhã? Mas não podemos esperar até amanhã. Então você está sem sorte. Pergunta para outra pessoa. Chiki, precisamos conversar. O que você vai fazer? O Cat Noir precisa da Ladybug, mas os alunos precisam de mim também. Confie nos seus instintos. E agora? Toma! Toma! Não vai segurar. Vamos, vamos rápido, rapaziada! Mano, a Chloe não está atrás da mesa? Chloe. É a sua hora. Levanta assim, ó, com o bisoiadinho e dá uma olhadinha. E ela se transformando. Descobre o segredo. Vamos, Chloe. Nunca te pedi nada. Caralho, eles vão fazer invasão, filho. É difícil fazer um cerco com o castelo. É difícil. Nossa, eu estou gostando desse episódio, mano. Está bem da hora, velho. E aí, você está a manhã. Meu, meu, caralho, meu, caralho, meu suit está se realizando. Vamos ter catapultas? Para lá. Lançar! Caralho, o cavaleiro é muito foda, filho. Caralho, muito foda, mano. Não vai ganhar. Caralho, derrubamos a França, mano. Derrubamos a França, velho. Muito foda. O que é isso, mano? O que é isso, velho? Não estou entendendo nada. O que essa sombra está fazendo? Caralho, muito foda. Nosso exército está cada vez maior. Logo, você se unirá ao meu exército, seu inseto venenoso. Isso não vai acontecer. Não vai demorar para que Ladybug e Cats no ar encontrem o seu destino. Caraca, esse cara é muito pica, mano. O Cavaleiro Negro foi um muito mais forte, mano, até então. Cuidado, Cavaleiro Negro. Esse cara divide o bastão dele em dois. Caralho, nossa tropa, filho. Muito foda. Olha só. Olha só. Olha só. Está aqui uma borracha essa aqui. Ali. Ali. No sovaco. Hum, vai boa. É, vai acertar a parte frágil da armadura, né? Ali, conhece! Cuidado! Meu Deus Não, não, tão perto A gente quase dominou o mundo Hora de aniquilar a maldade Hora de aniquilar a maldade Hora de aniquilar a maldade Tchau, tchau, babuleto Ele nem usou o poder dele nesse episódio Nosso duelo não terminou, minha cara, Ladybug No fim da nossa batalha Eu vou vencer Muito bem, Marinette Provou que pode ser a Ladybug e uma líder estudantil ao mesmo tempo E não foi fácil Mas que bom que eu tentei Porque se não tentasse, eu não ia saber que conseguiria Onde você estava? Se escondendo embaixo de uma pedra? Muito engraçada, Chloe Eu fui transformada num cavaleiro Eu também Que pesadelo Agora que acabou isso tudo Eu quero as minhas coisas pessoais de volta Eu não faço ideia do que você está falando Por favor, tira isso daqui Obrigada Tem alguma explicação, Chloe? Caralho, exposed Eu não peguei o diário dela Estou ofendida por você estar me afim É, teoricamente, você não pegou a minha mãe Eu só sabia, né? Então, como é que você sabe que o meu diário estava aqui dentro? É que a... A Sabrina me disse Foi toda ideia dela Que fácil Pelo menos agora ninguém vai votar na Chloe Você vai ser nossa nova representante Ah, vai com calma, Alia Viram? Ela é totalmente insegura Já está até desistindo Não estou, não Eu só quero ser votada justamente Não porque vocês não querem votar na Chloe Mas porque vocês acreditam em mim Eu não vou fazer promessas que não posso cumprir E eu não vou poder fazer tudo o que vocês querem Mas eu sei me virar e sei como priorizar Eu sou boa ouvinte e determinada Representar vocês todos é uma coisa que eu realmente acredito E o mais importante Eu acredito em mim mesma Então, votem em Marinette para representante de turma Isso é cinema Isso é cinema Pela maioria dos votos A Marinette é a nova representante de classe E a Alia será a vice Você vai poder cuidar do seu blog e serviço A gente pode fazer tudo se a gente se dedicar Estou contigo, amiga Estou contigo, amiga É mais trabalho para vocês duas aí, viu Trabalhem bem Mantenham a escola em dia, tá? É isso, rapaz Chegamos ao final de mais... De marionete, ó De Miraculous E pra mim O meu akumatizado favorito, cara Eu gostei muito do pintor Eu gostei do monstro Mas eu... O que eu mais gostei realmente Foi o Cavaleiro Negro, cara Bem legal mesmo, mano Bem legal mesmo, velho Gostei bastante Que episódio fera Depois eu comenta o que vocês estão achando Não esqueça de deixar a opinião Achei aquele likezão A galera falou pra eu dar nota Então pra mim Pra mim Pra mim mesmo Mesmo, mesmo Um episódio aqui Digno de um 8,5, tá? Um dos melhores episódios até agora Muito bom Muito bom mesmo Eu gostei bastante Eu achei divertido Eu achei um bom vilão Eu achei um bom final A gente sabe que os vilões Não duram mais com o episódio Então não dá pra querer muito Do vilão também Mas um bom vilão Uma boa história É... Gostei bastante das armaduras Dos poderes do vilão Vilão novo Um personagem novo Já tinha aparecido na esgrima Mas nunca tinha aparecido o rosto dele Então bem legal Gostei bastante E é isso Obrigado e valeu Falou